Olá! Neste vídeo será apresentado o cadastro de animais individuais via portal online que está disponível para os usuários que têm acesso ao controle individual da plataforma AgroHub Mais. Para realizar o cadastro de animais individuais, selecione o item Controle Individual localizado no menu à esquerda do AgroHub. Em seguida, clique em Animais na seção Operações. Ao abrir a tela Animais e selecionar Novo, aparecerão três tipos de opções de cadastro, sendo que Cadastro são para animais já existentes na propriedade, Compra são para animais que foram comprados e Nascimento são para animais que nasceram na propriedade. Este vídeo tratará do item Cadastro, referente aos animais da propriedade. Ao clicar em Cadastro, irá aparecer a tela com os dados de preenchimento referente ao animal a ser cadastrado. Os itens obrigatórios para preenchimento do Cadastro de animais via web são identificação visual, sexo, data de nascimento, após preencher a data de nascimento, após preenchimento, a idade aparecerá automaticamente no próximo campo. Peso, data da pesagem, espécie, após preencher o dado de espécie, as opções de raça aparecerão automaticamente no próximo campo. Os outros campos podem ser preenchidos para que você tenha ainda mais controle e rastreabilidade dos animais. Há opção de Cadastro para animal externo, ou seja, que não está presente no plantel da fazenda na data atual ou não faz parte do rebanho da fazenda, mas é utilizado na reprodução, como por exemplo, doadores de sêmen. Para esse tipo de cadastro animal, é necessário clicar na opção Sim, em Animal Externo. Também há a opção de selecionar tags e composição racial quando existente, para melhor identificação destes animais dentro do sistema, permitindo a fazenda categorizar os animais e agrupá-los como desejar. As tags poderão ser utilizadas depois para filtros em relatórios e buscas. Após preencher estes campos de cadastros, basta clicar em Salvar. É possível editar os dados cadastrais dos animais clicando no ícone da caneta na coluna Opções e, em seguida, Editar. Ao editar ou incluir os dados de interesse, basta clicar em Salvar. Em caso de dúvidas sobre esta operação, nossa equipe está disponível através do suporte Agrohub. Continue assistindo nossos vídeos para mais informações sobre o controle individual no Agrohub. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL